Olá, você vai ver nesta edição. Contas de Vale de São Domingos recebem parecer favorável do Tribunal de Contas. TCE não provê recurso de agravo interposto pelo prefeito de Paranatinga. Pleno acolhe recurso e exclui multas aplicadas. Primavera do Leste cumpre determinações expedidas pelo TCE. Os detalhes agora no TCE Notícias. A Prefeitura de Vale de São Domingos cumpriu em 2018 os limites de repasses constitucionais para saúde, educação e gastos com pessoal. Veja os detalhes da análise das contas anuais de governo desse município. As contas anuais de governo do exercício de 2018 da Prefeitura de Vale de São Domingos receberam parecer prévio favorável à aprovação. A lei orçamentária anual do município fixou uma despesa de 14 milhões e 500 mil reais. Já as receitas arrecadadas ultrapassaram os 17 milhões de reais. Ao analisar a disponibilidade das obrigações financeiras do Poder Executivo, a equipe técnica do TCE observou que o município tem suficiência financeira para saudar os compromissos de curto prazo. Foi constatado que no exercício de 2018 para cada um real de obrigações financeiras de curto prazo, Vale de São Domingos tinha disponível R$ 7,86. Além disso, o município cumpriu os limites constitucionais relacionados aos investimentos nas áreas de saúde, educação, Fundeb, repasses ao legislativo e gastos com pessoal. Tendo em vista os fundamentos explicitados nos autos, acolho a manifestação ministerial e voto pela emissão de parecer prévio favorável à aprovação das contas anuais de governo da Prefeitura Municipal de Vale de São Domingos, exercício de 2018, gestão do senhor Geraldo Martins da Silva, com recomendações, conforme consta do voto integral. TCE não provou recurso de agravo interposto pelo prefeito de Paranatinga. Entendo o porquê. Isso porque o prefeito de Paranatinga, Josimar Marques Barbosa, não enviou ao Tribunal de Contas de Mato Grosso novos documentos que pudessem alterar ou extinguir a multa a ele aplicada, em razão do descumprimento do prazo legal para o envio de informações de remessa obrigatória ao TCE, por meio do sistema Aplique. No recurso, o gestor alegou que não seria parte legítima para responder a essa demanda, uma vez que, como dirigente máximo do órgão, não teria a mínima condição de fiscalizar diretamente todos os atos administrativos ligados à gestão dele. Argumento não acolhido pelo relator do processo, o conselheiro Guilherme Antônio Maluf, que votou pelo improvimento desse recurso. Em sintonia com o Ministério Público de Contas, verifiquei que as alegações apresentadas pelo agravante não negam os atrasos, nem são suficientes para ocasionar a quebra do nexo de casualidade ou afastar a culpabilidade. O envio de documentos e informação a este tribunal é uma obrigação que decorre do dever constitucional do gestor de prestar contas cuja responsabilidade está disposta na forma clara no artigo 175 do Regimento Interno e aplicação de multa em caso de descumprimento previsto nos artigos 75 da Lei Orgânica e 286 do Regimento Interno. O conselheiro relator também lembrou de dispositivos constantes na Lei de Acesso à Informação, considerando inadmissível nos dias atuais que dados não sejam disponibilizados aos órgãos de controle externo dentro do prazo e por meio de sistema eletrônico. Por unanimidade, então, os conselheiros do TCE mantiveram a multa de 8,6 UPFs aplicada ao gestor, mantendo inalterado o acórdão anterior. O Tribunal de Contas de Mato Grosso acolheu recursos ordinários interpostos pelos coordenadores de aquisições e contratos da Secretaria de Segurança Pública do Estado. As multas aplicadas foram excluídas. Confira. Os recursos interpostos por Nádia Bruno Morcelli e Augusto César da Silva buscaram alterar o acórdão número 484 de 2018, que julgou as contas anuais de gestão regulares, porém, com recomendações e determinações, bem como aplicou multa aos gestores. A defesa argumentou que os pregões realizados pela Secretaria de Segurança Pública do Estado no exercício de 2017 não foram impugnados pelas licitantes, quanto à exigência de balanço patrimonial para microempresas e empresas de pequeno porte e de índices do balanço. O relator do processo, o conselheiro interino Isaías Lopes da Cunha, apresentou o entendimento de que as micro e pequenas empresas devem receber um tratamento jurídico diferenciado na fase de habilitação, sendo suficiente a exigência de comprovação de qualificação econômico-financeira. Com esse mesmo entendimento, opinou ser razoável exigir dos coordenadores de aquisições e contratos condutas diversas, pois agiram em conformidade com o entendimento deste tribunal, vigente a época em que os pregões eletrônicos foram elaborados, razão pela qual divergiu da unidade de instrução e do Ministério Público de Contas e afastou as multas aplicadas em razão das irregularidades. Voto no sentido pelo conhecimento dos recursos ordinários interpostos pelos recorrentes já citados e no mérito pelo provimento de ambas as peças recursais, alterando o Acórdão 484-2018 a fim de excluir as multas aplicadas ao recorrente. Por fim, destaco que coaduno com as demais medidas constantes no referido Acórdão. É como voto, senhor presidente. Em processo de monitoramento, o prefeito de Primavera do Leste comprovou o cumprimento de determinações. Confira. Esse monitoramento foi instaurado com a finalidade de avaliar o grau de implementação de duas determinações contidas no Acórdão 58-2018 da Primeira Câmara de Julgamento, decorrente de uma auditoria de conformidade realizada sobre os atos de gestão da Prefeitura de Primavera do Leste. No período da auditoria, durante o exercício de 2016, o município estava sob a responsabilidade do prefeito Leonardo Tadeu Bortolim. O prefeito deveria abster-se de efetuar prorrogação de dois contratos de 2013, adotando as medidas necessárias para a realização de novos procedimentos licitatórios e ainda comprovar a vantajosidade para a administração na hipótese de eventuais prorrogações de outros cinco contratos. Segundo a relatora do processo, a conselheira interina Jaqueline Jacobsen, foram encaminhados documentos com as providências adotadas pela atual gestão, comprovando o cumprimento efetivo e dentro do prazo das determinações monitoradas. Dessa forma, votou pelo cumprimento e arquivamento desse processo. Após a análise detida dos autos, constato que o gestor, o senhor Leonardo Tadeu Bortolim, cumpriu com as determinações 4.2 e 4.3 do Acordo 58 de 2018. Assim, diante dos fundamentos expostos, acolho o parecer ministerial e voto pelo conhecimento do presente monitoramento e no mérito declaro cumprimento das determinações, dando-lhe a devida quitação. Essa edição do TCE Notícias fica por aqui. Para saber mais sobre o que acontece no Tribunal de Contas de Mato Grosso, basta acessar o nosso portal no endereço www.tce.mt.gov.br e também o nosso canal no YouTube em TCE Mato Grosso. Até mais!